Ninguém fazia ideia que isto ia dar este salto absolutamente gigantesco e transformador e, tipo, pronto. Na altura, nunca ninguém pensou que os meios como os estudámos iam ser postos sem causas. A imprensa, a rádio também teve que se reinventar em tanto tempo. Isto já foi, não foi já há tanto tempo, na verdade. Foi mesmo há pouco tempo, mas foi há dez anos. Sim, mais ou menos há dez anos. Já saltámos muito desde então. Tchau.